Aí, tô ligando pro cabra, tô ligando pro pastor E o cara não atende, tá escutando? O cabra não atende Envia esse vídeo pra ele, inscreva no meu canal, hein, cara, criança, adulta Tô ligando, tá chamando e o cara não atende Eu vou enfiar pra ele o vídeo Tá chamando, ele não atende não, misericórdia Chama, chama o cara, o cara, o cara lá Não, não, eu não acho que seja uma boa ideia Abaixar aqui o Teresa Ué, tá chamando, chamando que ele não atende Tão escutando, gente, meu canal É mesmo, eu tô ligando, eu tô ligando O cara, o cara nem atende, meu O cara de cristão é esse, misericórdia O cara, o cara? O cara... Obrigado.